Eu recebo muitas mensagens de personal bronze pedindo dicas para aumentar o movimento no seu espaço. E olha, eu vou te dar essa dica agora também. Você tem que estar muito bem preparada, com técnicas e inovação sempre para oferecer para o seu cliente. Cliente gosta de tudo isso, inovação, preparação e conteúdo da sua parte profissional. Por isso eu estou aqui para te fazer um mega convite. Eu estarei em Fortaleza para o workshop A Arte de Bronzear. Um dia inteiro de muito conteúdo e muito conhecimento. E nesse dia vai ter o lançamento de uma inovação que está chegando. Um produto inovador, Blue Neon Inver e Verão. Apenas um produto e várias técnicas. Fez a tua inscrição porque a gente vai te ver lá, se Deus quiser.